Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nós estamos aqui no Conselho Tutelar do município de Pacajus, aqui ao meu lado o Jênios, né? A ausência aqui da irmã branca, que também é conselheira, né? O Marcos Aurélio tá por ali, Daiane Ribeiro e também a Nanda Bandeira, Fernanda, né? Na verdade, nós viremos até o Conselho Tutelar, justamente, nós sabemos que a pandemia aí mexeu com tudo, né? Nesse momento, é um momento difícil, para muita gente acha que, ah, o Conselho tá parado. E não é bem assim, né, Jênios? Acho que, na verdade, falar de cuidar da criança e do adolescente é algo muito sério e de muita responsabilidade, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, o nosso trabalho não parou, né? Nesse momento de pandemia, né? De isolamento social que é preciso e que foi preciso e está sendo preciso para todos, né? Da sociedade. O Conselho Tutelar em nenhum momento parou o serviço. Pelo contrário, né? As demandas aumentaram um pouco por conta da família estar toda dentro de casa e os conflitos, né? Envolvendo criança e adolescente, automaticamente... São símbolos frequentes, né? Isso, com símbolos frequentes. Mas, em nenhum momento, nós paramos. Nós fizemos o nosso plano de contingência, né? Que é um plano feito para a gente atender com segurança todos os casos, todos os atendidos que procuram o Conselho Tutelar para a questão da segurança, para não ter a transmissão na hora do atendimento, né? Tanto para nós, conselheiros, como principalmente para as famílias que nós atendemos, né? Que procuram o nosso serviço. Então, nesse momento de pandemia, o Conselho Tutelar funcionou de 8 às 2 da tarde, horário corrido. E os demais horários, sempre dois conselheiros de plantões. E agora, segunda-feira, voltamos ao nosso horário normal de 8 às 5 da tarde. Quer dizer, é um trabalho incessante, mesmo porque quem está de plantão pode estar no seu mais glorioso sono. Foi solicitado, tem que acordar. Com certeza. É um comprometimento que nós fizemos, um juramento que nós fizemos. E que nós vamos cumprir até o final do nosso mandato, com certeza. Que nós estamos aqui, realmente, engajados em zelar pelos direitos da criança e do adolescente. É um comprometimento que nós fizemos, um juramento, e nós vamos cumprir, se Deus quiser, com a graça de Deus, até o final do nosso mandato. Olha, o James conversou com a gente agora, o James, e na verdade a gente nota, sim, né? Que a questão da vara da infância e do adolescente, aqui do município de Pacajus, eu acho que nesse período, Diana, funcionou assim, de maneira não presencial, e sim através de uma videoconferência, né? Sim. Bom dia, bom dia a todos que estão na escuta. Realmente a gente trabalhou com todos os equipamentos, foram fornecidos os EPIs para a gente ter todo aquele cuidado. E realmente foi um pouco mais difícil, né? A rede é um pouco complicada, né? Porque tem essas dificuldades e com a pandemia teve mais dificuldade por esse processo. Você não está ali presente, você tem que estar ligando por e-mail e demora. A gente pede agilidade, mas sempre tem essa demora devido à pandemia. Quem é o juiz responsável por essa vara da infância e da adolescência aqui em Pacajus, sabe, Sérgio? Hoje é o doutor Edito, né? E o promotor responsável pela vara da infância e da adolescência é o doutor Sérgio, da primeira promotoria. Quer dizer, é um trabalho que tem que ter tipo um feedback, né? Uma aproximação muito grande, porque na verdade tem casos e casos. Tem uma certa urgência, né? Tem uns casos que tem a certa urgência, né? A gente entra em contato para agilizar, né? Para ajudar a criança e o adolescente. Nada de pergunta agora. Nós sabemos que todos vocês aqui, vamos chamar no linguajar popular, marinheiro de primeira viagem. Como é que está sendo essa tarefa para você aí? Todos aqui, tanto o James, como a Dayana, como a Nanda, como o Marcos Aurélio e também a irmã Branca, né? Na verdade, assim, passou a ser um novo na vida de vocês, né, Nanda? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Chico Neto. Nós já estávamos preparados, né? Quando a gente se engajou para disputar as campanhas do Conselho Tutelar, a gente já sabia dos desafios, né? A gente já vinha estudando, já sabia como era o dia a dia. E, lógico, quando a gente assume, vem coisas muito novas, né? Em relação a isso, são procedimentos diferentes, são coisas que nunca vividas, nem por mim, nem por nenhum dos outros nossos companheiros, quatro companheiros. Mas, em relação a isso, a gente, graças a Deus, está... A cada dia é um aprendizado diferente, a cada dia é um momento diferente, mas a gente está conseguindo, sim, dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. A gente tem os nossos desafios, tem os obstáculos, mas a gente está conseguindo realmente lidar com todas essas situações. E também a gente está num momento de pandemia, né? Porque nem eu, nem ninguém, questão de conselho, de escola, ninguém estava preparado para uma pandemia. Então, a gente entrou, nosso primeiro ano, e a gente já enfrentou uma pandemia que nunca foi enfrentada antigamente. Então, assim, tanto pelo nosso novo colegiado, como para a pandemia, a gente está conseguindo lidar com essas situações. E, graças a Deus, até hoje está dando certo e a gente pretende, né? A gente quer dar continuidade como está sendo feito e passar esses quatro anos nessa forma. Aí, gente, acho que é um relato, assim, de quem convive o dia a dia. Eu acho que eu interpreto bem assim, só que de maneira totalmente diferente, porque, assim, o nosso trabalho de reportagem, a gente sai da TV, né? E a gente não sabe, muitas vezes não sabe o que é que vai enfrentar na rua. Assim, eu interpreto o trabalho de vocês, porque cada caso é um caso, né? Tem que ter muita habilidade, tem que levar o conhecimento das autoridades para saber. E que, por muitas vezes, isso não é nada bem interpretado pela família, né? Isso. A gente sempre fala, né? Às vezes a família chega pensando que o conselho que está lá pode fazer assim, pode fazer desse jeito. A gente sempre explica nossas atribuições. Não é que a gente vai deixar de atender uma pessoa. Quando a pessoa chega, que não é caso de conselho, a gente orienta para onde a pessoa possa ir para resolver seus problemas. Mas a gente está sempre de portas abertas. E, às vezes, os casos que não são do conselho, a gente sai, a gente enfrenta dificuldades em relação às famílias. A gente chega nas casas, a gente está com todos os equipamentos de EPIs, mas as famílias, às vezes, pensam que o nosso caso é de um jeito. A gente orienta para onde encaminhar, para onde ir. Então, assim, as pessoas que vêm até aqui, que não é atribuição do conselho, nunca vão deixar de ser atendidas. A gente recebe, a gente acolhe e orienta para onde os órgãos competentes que possam resolver a situação. É aquele ditado que diz assim, Marcos Aurélio, é assim, é conselheiro tutelar. É tipo um aconselhador. O que é que pode, o que é que não pode, o que é que o seu filho... E quais são os deveres e direitos que cada criança e adolescente tem, né, Marcos? Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todos que acompanham o programa. Chico Neto, é verdade que o conselho tutelar, muitos acham que tudo que é relacionado à criança e ao adolescente, o conselho tutelar tem que resolver o problema. E o conselho tutelar, se for seguir a risca, o conselho tutelar não é para resolver problema. Não é para ir buscar uma criança, um adolescente, ou que seja uma criança, né, de uma delegacia, ou onde quer que seja. O conselho tutelar, ele é um órgão que requisita serviços. Ele requisita um serviço de saúde que não esteja sendo atendido a determinada criança ou adolescente. Ele é um órgão que requisita, né, qualquer um outro tipo de serviço relacionado à criança ou adolescente. Uma educação, né, uma escola que não esteja sendo ofertada a uma determinada criança ou adolescente por algum motivo. Então o conselho tutelar, se for seguir a risca, se for seguir a lei, o ECA, né, ele é um requisitador de serviço. Esse é o papel, é o papel do conselho tutelar. Vocês podem observar aí que, na verdade, falou no ECA, né, James? Eu acho que, é, é, todos vocês, claro, logicamente, já pegaram o ECA, já desbuiaram o ECA todinho, mas, assim, o que tem no ECA, dá para se aplicar do jeito que é para ser no dia a dia, na vida real, porque, por muitas vezes, você tem o que está escrito ali, por muitas vezes, jamais é cumprido, né, e isso sobrecarrega vocês, né? Assim, tem como sim fazer, né, dá para fazer. Graças a Deus a nossa relação com a rede de proteção, né, que nós chamamos, né, que, na verdade, é o governo municipal, que é os CRAs, o CREAS, né, Polícia Civil, Guarda Municipal, Defensoria Pública, a Vara da Infância e da Juventude, a Promotoria, que compõem essa rede de proteção do município. Graças a Deus, é, o trabalho, quando nós solicitamos algo deles, está dando certo, né? E a questão do ECA, como o Marcos falou, não tem como a gente ficar, a gente ficar só na questão do, do, do que, das nossas atribuições, né? Porque antes de, de, de conselheiros, nós somos seres humanos, né? Então, toda a vida que nós chegamos, porque tudo, todo atendimento que nós fizemos, nós fazemos a visita na casa do, do adolescente ou da criança. Então, a partir do momento que nós chegamos nessa residência, pelo aquele fato que está acontecendo, aquele problema que está acontecendo, com a criança e o adolescente, isso. Quando nós chegamos lá, lá é um ambiente familiar. Então, de uma forma ou de outra, a gente se, é, se aproxima também dos familiares, né? Então, assim, a gente também, às vezes, ajuda até os pais, os responsáveis pelaquela criança e adolescente, porque não tem como mesmo a gente fazer uma visita e ficar só, só naquilo que o ECA diz. Sempre a gente consegue ajudar um pouco mais, né? Claro, dentro de nossas, do que nós pudemos. Até porque, assim, como eu falei, a nossa relação com a rede de proteção do município, graças a Deus, está, está bem, está dando certo o trabalho. Então, assim, nem eu, como os meninos, nunca tivemos, até agora, o problema, tipo, tem uma mãe que está precisando de um exame, de um remédio de alto custo. E estamos conseguindo, amigavelmente, com a Secretaria de Saúde, chegando lá, conversando. Passa a ser um elo, né? Passa a ser um elo, porque nós precisamos deles e eles precisamos de nós, né? Porque, por dia, nós fazemos o quê? Cinco, seis visitas domiciliares. Então, a gente está na linha de frente. Nós, com essas visitas, a gente conhece a realidade daquela família, né? Então, nós chegamos lá por um problema da criança e do adolescente, mas, automaticamente, eles já repassam para a gente outros problemas, que a gente, como ser humano, né? E não como só como conselheiros, passamos também para os outros órgãos, que para poder solucionar e, graças a Deus, está dando certo. Ok. Aí, gente, eu acho que, por ouvir falar, né? Acho que são informações pertinentes justamente à criança e ao adolescente. E a gente relata e torna público para que providências, né? E até mesmo o apoio necessário para esses guerreiros aqui do Conselho de Tutelar possam ficar no seu dia a dia. Porque não é fácil, não. Para quem acha que ser conselheiro de tutelar é fácil, com certeza tem que mudar o seu conceito, até mesmo de conhecimento. Foram essas as informações. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.